Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre, que sim, eu sou Renato Tchalian, dirigente do templo de Umbanda Oxóssia, mas já acabou com os sete encruzilhadas, e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Meu irmão, minha irmã, acabou de chegar? Obrigado, caiu de paraquedas? Seja muito bem-vindo, te peço já uma oportunidade, considera se inscrever aqui no canal, tá aqui embaixo, em algum lugar, vermelhinho, inscrever-se, clica lá, só isso. Não te custa nada, me ajuda pra caramba, e na sequência, se você quiser, por acaso, ajudar mais ainda, clica no like ou no dislike, né, e se for ajudar mais ainda, deixa qualquer comentário aqui embaixo, pode ser um bom dia, boa tarde, boa noite, pode falar do gato, ó, eu tô colocando ele de propósito aqui, pra vocês fazendo algum comentário também, e... porque isso ajuda muito na divulgação, na propagação do vídeo. Aqui embaixo, no Mostra Mais, e no primeiro comentário fixado, tem o endereço do nosso terreiro, os dias de gira, e tem também as nossas redes sociais, pra você poder seguir a gente lá no Facebook, no Instagram, a gente coloca muita coisa lá, legal também. Pois bem, vamos pro vídeo aqui. Vira e mexe, né, a gente recebe, e eu dou graças a Deus por isso, às vezes eu não consigo responder todo mundo como eu gostaria, aliás, meu irmão, se eu tô eventualmente te devendo alguma resposta, você me chamou em alguma rede social e eu não falei ainda, me perdoa, mas calma, porque é puxado, e é bom, e é bom, isso faz parte do game. Pois bem, a gente recebeu algumas questões recorrentes, referentes a pessoas que procuraram o terreiro, e surpreendentemente, eu também tive esse mesmo questionamento de pessoas que são bandistas, são da casa, são de casas, né, e aí eu resolvi abordar aqui nesse vídeo, que é a questão da pessoa reclamar que a entidade não a aconselhou sobre que direção seguir, sobre o que fazer, né, então pensa na seguinte situação hipotética, caboclo, eu caso ou eu compro uma bicicleta? Ai, preto velho, eu faço economia ou direito? Ai, Exu, meu namorado, minha namorada tá me traindo? E aí essas pessoas ficam decepcionadas porque o guia não fala isso pra ela. Então, com relação à espiritualidade, é importante que você saiba, e põe isso na tua cabecinha pra não errar mais, tá? É importante que você saiba que a espiritualidade, ela nunca, nunca, ela nunca vai interferir no teu livre-arbítrio e nas tuas escolhas, nunca, jamais. Por que que ela não vai interferir? Porque cabe somente a você. Você não tá aqui pra fazer, assim, pra ser um peãozinho na espiritualidade. Não, você tem livre-arbítrio, você decide o que você quer fazer. Ou seja, nessa hora, eu caso alguma bicicleta, não sei o que que você quer fazer. Ai, se o guia falar isso, a pessoa fica até, mas e agora? Como é que ele não me falou? E ele, nenhuma religião, nenhuma religião, deveria falar pra você o que fazer. Eu não sei se outras fazem, mas a Umbanda, via de regra, não deveria falar isso. E se por acaso, o terreiro, e a gente sabe que isso, infelizmente, ainda é muito frequente, tá? Estou te passando as questões e é assim também na nossa casa, tá? A orientação é sempre essa. A orientação é sempre respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Então, porque pensa, você quer, ah, eu faço, vou pra essa, pra esse emprego ou vou pra esse emprego? Aí o guia fala, vai pra aquele emprego. Aí você vai, fica lá uma semana, 15 dias, um mês, um ano, é mandado embora. Pô, deveria ter ido pro outro. Aí você vai lá cobrar do guia uma explicação. Ah, por que você não me falou que isso ia acontecer? É fácil, né? Porque aí a culpa, a responsabilidade, vai pras costas da entidade e não pra sua. Né, bonitão? Ah, teve uma vez, e eu achei lindo isso, uma pessoa passou em consulta com uma entidade e a pessoa tava grávida, né? Ela, ah, eu tô grávida, descobri recentemente e tal, não sei o quê. Acabou que foi, abençoou. Isso faz muitos anos, tá? E foi em outro terreiro, não no nosso. Ah, e a gente ficou sabendo da história. Pois bem, e na semana seguinte a pessoa voltou, porque ela tinha perdido o bebê, assim, gravidez bem no comecinho, né? Ela voltou pra cobrar da entidade explicação do porquê que a entidade não falou que o filho dela, ah, que essa gravidez não iria pra frente. E a entidade só respondeu assim pra ela, como é que eu falo pra uma mãe que a gravidez não vai pra frente? É animal, né? E isso serve pra tudo, eu não posso te falar, a entidade, a responsabilidade não pode te falar o que fazer. Então, o que acontece, por exemplo, a pessoa chega, ah, eu não sei se eu faço economia, direito, fisioterapia, educação física, história, caraca. Faz o seguinte, você não sabe o que fazer, tá aqui, ó, firma pra Inhaçã, pede pra Inhaçã te direcionar, né? Tô dando aqui um exemplo Renato, tá? Não tô falando espiritualidade, elas podem fazer de outra forma, claro. Pede pra ela te direcionar pro melhor caminho pra você. E a decisão é sua, é sua. A decisão final nunca é do astral. Nunca. A decisão final é sempre sua. Isso não pode mudar. Então, é importante que isso fique muito claro na sua cabeça. Você nunca pode colocar nas costas da espiritualidade, de uma entidade, respostas que dizem respeito ao teu destino, ao teu futuro, à tua vida. Isso cabe exclusivamente a você, meu irmão, minha irmã. Por quê? Se der certo, mérito seu. Merecimento seu. Se der errado, aprendizado pra você. A gente adora colocar a culpa dos nossos fracassos em outros. A gente adora justificar. Ah, não, mas não deu certo. Também porque lá na empresa aquele era puxa-saco, aquele fazia, por isso que ele foi promovido. Não. Pode ser porque ele era só mais competente do que você naquele momento. Pode ser que o que você chama de puxa-saquismo, ele chama de trabalho duro, de dedicação. Por isso ele fez pra merecer aquela vaga. Ou então, né, aquela coisa, tem uma vaga pra ser promovido no meu trabalho e pra conseguir essa vaga, tem que ter duas pós, um MBA, inglês fluente, eu queria essa vaga. Você tem tudo isso? Não. Tá respondido. Não adianta assim, ah, não, mas o guia vai ajudar. Não. O guia vai te ajudar em que sentido? A te dar força pra você ir lá fazer as pós, o MBA, o inglês. É isso. Vai te dar ânimo, vai te dar confiança pra você fazer tudo isso. Vai te preencher com esses requisitos e com esses elementos. O resto é todinho você. É tudo você que tem que fazer. E aí, eu deixei por último essa questão que é impressionante, né? Da pessoa chegar na gira de Exu, de Pomba Gira e ir lá, né? Ai, ai, porque eu conheci um rapaz, porque eu conheci uma garota queria saber se ela é boa, queria saber se ela é bom, se ela tá mentindo pra mim. Pô, vive. Vive. Não queira antecipar as coisas, só se permita. Só se permita. O que é importante você saber, meu irmão, minha irmã, com relação a relacionamentos, tá? A gente costuma... Ah, eu não sei se a outra parte tá. Então, eu também não me dou por inteiro. E fica aquela coisa morna. Aí, depois termina, você fala, tá vendo, ainda bem que eu não... Ainda bem que eu não fui com tudo. Na minha opinião, isso não tá certo. Porque a gente não pode ser medíocre nunca. A gente não pode ser morno nunca. Café morno. Café frio é bom? Não, bom é café quente. Se você gosta de café frio. Cerveja. Geladinha é uma delícia. Quente, morna. Não seja morno, meu irmão. Não seja no meio. Não fique em cima do muro. Não fique em cima do muro. Então, ah, quer saber se a pessoa é boa, vou viver? Mergulha no relacionamento, se for ter a tua vontade. Ah, mas e a outra parte? Não importa, faça você a sua parte. E aí, para de ir no terreiro, perguntar pra Exupo Magira se aquele garoto é bom, se aquela garota é boa. Para de perguntar se a pessoa está te traindo. O guia não serve de cama pros outros, não. Então, isso tem que ficar muito claro na nossa caminhada. Ah, mas, então, vou lá falar o quê com o Exu? Pô? Vai lá falar sobre conquista, sobre caminho, sobre direcionamento, sobre ser uma pessoa melhor, sobre ouvir um conselho de Exu referente à vida. Ouvir um conselho de Exu referente a ser bom, a agir dentro das leis de Deus. É pra isso que Exu, Pobagia e Exu, então, aqui. Tem vídeo no canal, inclusive, falando sobre isso. Então, vamos sair dessa questão, vamos abrir nossa cabeça e parar de colocar nas costas da entidade as decisões que dizem respeito exclusivamente à nossa vida. E isso só cabe a gente fazer. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Se por acaso você ainda não se inscreveu, não deixou seu like, não deixou qualquer comentário, bom dia, boa tarde, boa noite, vai Corinthians, Palmeiras não tem mundial, pode deixar aqui embaixo, está tudo certo. Tá bom? Minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço. Minha gratidão,